Salve, salve, salve Meio volume, cheiro de amor e de perfume Chama do balanço Toma e cê Com meu sapato, biso no sapato dela Lá no cima da cadeira, cala minha bela Bato do meu velho no pó de caçador Fui tentação E a bolina me beijando Feita pela lua, baladrinha Pela baixinha da tela Fotografão, chama, chama! Uh! É! Gaiato, gaiato, biso no sapato dela Suam, suam, suam No maiceia Com meu sapato, biso no sapato dela Lá no cima da cadeira, cala minha bela Sela, ao lado do meu velho no pó de caçador Que tentação E a bolina me beijando Feita pela lua, baladrinha Pela baixinha da tela Meu amigo Jorginho tá saindo de fora Cavalo já chegou, vou correr na barra Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, ei Garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Chama! Uh! É! Ficou no sorte, menino! Com a xixinha! Só a xixinha de camarote! Vamos! O meu certo atendido Que bom que se possa imaginar Tem o sol clareando Onde canto sabia Tem a bondade nos olhos E o homem trabalhador Usa chapéu de palha Humildade sem senhor Tem a bondade nos olhos Homem trabalhador Usa chapéu de palha Humildade sem senhor Meu santão chique, chique E a bandeira do Nordeste Oi! Chão de banhão De leste, oeste Com a bondade nos olhos Consegue botar o vai lá Marquinhos presença aí Chapéu de palha Humildade sem senhor Olha pra aquela aparência Com o Lampião Lampião de vingulhinho Não tem quem pode, não E o pessoal do rebundi Que ele pode dar Para o Lampião Uma coisa com a bondade E a panela varina Sem Lampião Lampião de vingulhinho Não tem quem pode, não E o pessoal do rebundi Que ele pode dar Para o Lampião Pega pra bondade O Alô Zói pra galera De Palvaião Marcando presença no Pai Sejo Do Divino Espírito do Senhor Bora, atreendando pra show O Berseto xingue xingue É a bandeira do Nordeste Tem fogo, fogo, água, queijada Sorte, banhão e leste A vontade nos olha Homem batalhador E chapéu de palha Com o Lampião E a panela varina Só de Lampião Lampião de vingulhinho Ninguém pode, não E o pessoal do rebundi Ele pode dar E a panela varina Coisa vai mudar A panela varina Sem Lampião Lampião de vingulhinho Ninguém pode, não E o pessoal do rebundi Ele pode dar A panela varina A panela varina Mas a panela vai mudar E o mar da cor foi ninguém E o mar da cor foi ninguém